Olá meus amigos, sejam vocês muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade ao canal Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar seja você muito bem-vindo, você do norte, do nordeste, do sul, sudeste, centro-oeste ou seja, em qualquer lugar do Brasil, seja você muito bem-vindo aos canais que ajudam você a questionar esta realidade quero dar boas-vindas aos nossos amigos na Angola, nossos amigos e irmãos em Portugal nossos amigos espalhados em todo o continente europeu você que está na Europa, em qualquer lugar da Europa, seja muito bem-vindo é uma imensa satisfação falar para você nossos amigos na Austrália, na China, no Japão, na Coreia do Sul, em Taiwan, Estados Unidos, México, Canadá nossos amigos na Argentina, no Uruguai, ou seja, em qualquer lugar do Brasil muito obrigado, seja você sempre muito bem-vindo é uma honra quero agradecer aos nossos amigos que nos ajudam, mandam contribuições para a nossa família muito obrigado a todos do fundo do coração, em meu nome, em nome de Fabiana muitíssimo obrigado por tudo e eu quero agradecer generalizando todo mundo que doam as suas atenções, que estão sempre com a gente assistindo os vídeos, que estão sempre aí utilizando as informações para estar como auxílio para questionar esta realidade, ou seja você que nos doa, nos presenteia que nos honra, que nos brinda com a sua atenção, onde quer que você se encontre muito obrigado do fundo do coração bom pessoal, hoje eu estou fazendo uma né, um vídeo estou um pouco com a garganta meio ruim então parece que tem algum indício que eu possa estar gripando né, então a garganta, a voz pode estar meio que arranhando pessoal, que prazer falar para todos vocês eu hoje eu resolvi gravar esse vídeo para falar de algo assim, muito interessante que eu já falei eu já falei há muito tempo atrás, eu só não me lembro o título do vídeo mas eu já falei e algumas pessoas com essa série que foi a série do Eu Maior aonde eu abordei a verdadeira realidade os nossos verdadeiros seres quem realmente nós somos as pessoas me questionaram sobre os animais né, os animais estão aqui na tridimensão ou seja né como que funcionam os animais como é o meu ponto de vista o que eu vi o que eu aprendi né, o que eu deduzi a respeito da presença deles um amigo fez uma pergunta para mim né ele pôs assim uma curiosidade rápida que me surgiu surgiu porque a gente sempre está falando do Eu Maior né tô vendo o vídeo ainda nossos pets né pets são animais pets é o bichinho de estimação nossos pets e animais de estimação eles têm Eu Maior com com essa mesma dinâmica ou seja mais ou menos é tentando entender mais ou menos na mesma linha do Eu Maior que eu tenho trabalhado eu tenho batido em cima eu tenho falado muito sobre o Eu Maior para as pessoas entenderem né que aqui nós somos personagens porque antigamente as pessoas ouviam assim muitos digamos espiritualistas dizer é aqui é uma fantasia aqui não é a realidade você não pode criar apegos com esta realidade porque aqui é uma realidade aqui é o mundo das ilusões mas ninguém não explicava que mundo de ilusões porque que é mundo de ilusões porque a fantasia como que faz para a pessoa entender e observar de uma maneira lógica que isso daqui realmente é uma fantasia então geralmente eles falavam simplesmente né as frases mais clássicas né aqui é uma fantasia o mundo das ilusões mas como como que nós encarnados aqui vamos perceber e entender e raciocinar numa compreensão lógica que aqui é fantasia e que existe um outro lugar que é a realidade como que é essa realidade como que essa realidade funciona se aqui é fantasia existe uma realidade então ao longo de muitos e muitos anos muitos espiritualistas eles falavam assim mas não davam de uma certa forma uma explicação mastigada né não explicava o porquê né se é fantasia existe uma realidade se aqui é fantasia porquê a fantasia aonde está então essa realidade como funciona isso pra que nós venhamos a ver e a entender essas frases né que são clássicas que aqui é o mundo das ilusões então eu resolvi trabalhar com o trabalho que eu faço aí há mais de eu acho que já está completando quase dois anos então eu tento dentro das minhas experiências desde criança que eu vivi que eu né tive que me virar aqui para não ficar louco para poder entender então assim eu consegui entender algumas coisas que antes para mim também assim eu ouvia como todo mundo as frases clássicas mas eu não conseguia compreender não entendia o porquê que soava né fantasia aqui aqui não é realidade mas cadê a realidade é porquê então me explica porquê que aqui é fantasia eu também já tive esses questionamentos como vocês como todo mundo porque eu sempre falo que eu sou uma pessoa normal eu sou uma pessoa comum como qualquer um na multidão não tenho nada de diferente não tenho nada de especial sou apenas um mero mortal um mero ser humano e eu fiz tenho trabalhado muito nas informações eu acho que às vezes eu fico até um pouco chato muito repetitivo muito massivo falando sobre eu maior sobre o eu maior sobre o plano espiritual sobre as outras existências então às vezes algumas pessoas falam assim poxa ele bate muito nisso mas é porque é batendo muito nisso que vai despertar em você aquele conhecimento adormecido que não adianta você falar assim o conhecimento está dentro de nós não é assim que muitos falam Fabiana o conhecimento está dentro de nós a verdade está dentro de nós basta a gente procurar basta a gente encontrar usar o coração que coisa mais sem sentido que explicação mais tosca muito parecida com aquela tipo assim aqui é o mundo da fantasia nada aqui é real né aqui é o mundo das ilusões pô se é então explica o porquê que a ilusão da onde então é a realidade traz elementos sólidos de compreensão né então mais ou menos quando a pessoa ela fala assim né que a verdade está dentro de nós vamos procurar agora eu quero te perguntar como que você vai procurar como que você vai descobrir a verdade que está dentro de você me diz usar o coração o coração se você for usar o coração você não vai chegar a lugar nenhum você não vai chegar a lugar nenhum o coração vamos traduzir a intuição conforme for o seu ser por dentro às vezes você é uma pessoa invejosa uma pessoa mesquinha uma pessoa bem falsa às vezes você é uma pessoa bem moral bem oculta né é um personagem bem oculto aí então você fala assim use o coração a intuição se você for utilizar isso sem base você está no abismo da ignorância ou você vai estar simplesmente como aquela frase aqui é a ilusão tudo bem ilusão mas cadê a realidade né me mostre algo para que eu possa pesquisar a realidade então eu tenho feito esse trabalho para dar às pessoas ferramentas sólidas e concretas desde que elas sejam humildes de coração e tenham força de vontade de buscar por elas mesmas então eu trago dentro das minhas vivências e das minhas experiências não sou um pesquisador não pesquiso livros não pesquiso apostilas eu não gosto disso eu acho que o homem ele coloca mais o interesse do coração dele e muitas vezes o coração dele pulsa lá no bolso para escrever livros com informações para trazer pessoas para eles eu não compartilho disso eu sou um vivenciador de experiências e aqueles que vão entender as minhas experiências são pessoas que vivenciam mais ou menos em graus diferentes uns mais elevados outros menores mas vão entender mais ou menos porque vivenciam coisas diferentes digamos da maioria então o que eu trago para você é que você tenha pelo menos uma explicação sólida lógica para que você tenha bases para fazer uma pesquisa dentro de você não adianta falar a verdade está dentro de nós saibamos nós procurar como como é isso que eu estou aqui eu estou aqui para ajudar a vocês a como fazer isso através do seu próprio empenho trazendo para vocês palavras-chave trazendo pistas trazendo consciência lucidez um trabalho interno de transformação esse é o meu trabalho então é um trabalho sério é um trabalho de homem não um trabalho de moleque de criança então eu faço um trabalho de homem grande e é isso que eu tento fazer para as pessoas entenderem então o que acontece vivi a minha vida meus 40 anos de idade que hoje eu estou né cheio de experiências que veio desde a minha infância vivendo 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 e eu sou uma pessoa que na realidade sempre fui um tanto quanto curioso porque se você falar para mim assim olha eu não acho que seja sábio talvez é perigoso você ir em tal lugar e pesquisar eu vou eu estou lá eu já estou lá eu não meço consequências astrais já saí para fora do planeta em projeção astral com meu espírito já sumi para fora do sistema solar sem medo o que poderia acontecer se eu poderia voltar ou não então eu sou assim eu sou uma pessoa que falou senhora não pode ler isso eu vou lá e leio por que não pode ler eu quero saber por que porque aí eu vou explicar para uma pessoa maiores detalhes o por que não então eu gosto de ser bem específico esse é o meu trabalho e eu ficava teve a minha época que eu fui religioso eu vivi na religião fui fanático bem radical era parecido um pouco com aqueles pessoal lá do oriente médio que são bem radicais eu era mais ou menos naquele sentido e eu era uma pessoa que me impunha sempre gostava de me impor e o que que acontecia eu ficava vendo a minha mãe no seu espiritismo kardecista e eles se achando não a minha mãe mas eles lá os maiorais se achando os conhecedores de toda a realidade os mestres dessa realidade e aí eu ficava vendo aquilo e nada que eles falavam batia com o que eu vivenciava o que eu via nada que eles escreviam ou que minha mãe sentava vou ler pra você ia ler livros pra mim e falava pô mas isso tá errado não é assim que eu vejo mas eu era apenas um moleque um adolescente que não tem voz ativa nenhuma contra homens que se tornaram ícones da espiritualidade no Brasil dentro do fanatismo religioso que esse país ele é composto aí o que que acontece eu comecei a estudar dentro da religião o que eles chamam de doutrinas profundas coisas informações lá que né eles não gostavam que todos tivessem acesso porque eu sempre fui muito curioso e chegou uma época que eu me fiz um questionamento eu me questionei né porque eu ia pro mundo espiritual eu via animais eu via cachorros via gatos via cavalos eu via né serpentes lá eu ficava assim né porque se você for fazer uma pesquisa você vai ver que se aborda mais dos humanos que morreram né dentro dessa espiritualidade que é pra mim uma grande enganação então o que que aconteceu eu comecei a questionar né será que os cachorros eles quando morrem eles ficam lá com os donos será que quando eles morrem eles reencarnam eles reencarnam na terra mas qual será o propósito pra reencarnar porque nós sabemos que chegam a lorota em nós e né jogam um set um espiritual e jogam a gente aqui pra pagar dívidas para sanar dívidas que nós estamos devendo com outras pessoas e os animais né os animais eu me questionava então como é que funcionava né porque o ser humano ele bate ele ofende ele xinga ele magoa ele é é maltrata a pessoa ele espanca ele mata ele assassina o outro ser humano com uma consciência bem elevada sabendo o que está fazendo então chega lá eles usam tudo isso e te manda de volta pra cá e os animais como é que acontecia né eu questionava então pô mas como é que funciona tem algum sistema de reencarnação para os animais porque os animais eles não tem a consciência que nós temos e vocês vão ver que os animais eles também de uma certa forma eles tem ali um pouco cada um com o seu jeito particular né e eu ficava imaginando quais seriam os critérios e ficava imaginando porque alguns animais são tão agressivos devoram outros animais por exemplo nas grandes nas florestas né lá os animais selvagens se matam se comem né os nossos animais é domésticos também então assim uns demonstram tanto carinho no olhar você vê uma pureza de olhar você vai ali né o cachorro vem banana no rabo você mete o pé nele ele sai volta dois minutos depois banana no rabo é como tipo assim você mete o pé no ser humano ele volta com um pedaço de pau uma faca um revolto para te matar né o ser humano você mete o pé nele você xinga ele você mete o pé não você xinga ele ele já quer te matar o animal não e os certos animais você mete o pé no animal sai pra lá o cachorro já vem de novo ali banana doidinho querendo te dar carinho ele não quer o seu carinho ele quer dar o carinho dele pra você é diferente ele não está pedindo pra você ele quer te oferecer te ofertar o carinho o amor que ele sente tudo bem comecei a ter esse questionamento né e enquanto eu estava na religião impossível você chegar a qualquer conclusão que poderíamos ser lógica mas quando eu fui tendo contato com os colupes fui tendo contato com seres extraterrestres seres de outros orbes de outros lugares né que eles foram abrindo a minha mente foram me desconstruindo que foram me desmontando né tirando os pedaços velhos e reformando um novo abrindo a minha mente porque o que eles fizeram e fazem ainda comigo é o que eu faço com vocês é simplesmente uma expansão de consciência fazer raciocinar fazer pensar não tem mágica não tem nada de diferente é apenas dar o que uma consciência de raciocínio para que você pense aí o que que aconteceu né eu fui e comecei porque eu ia no mundo espiritual eu estava lá quando adolescente quando adulto e eu via animais eu via cachorro eu via gato passarinho zoando né eu só que eu nunca pensei em questionar por que disso como que funciona beleza então eu comecei a fazer ali a minha evolução de consciência fui expandindo a minha consciência já que eu já não era mais um religioso e não tinha crenças dogmáticas nenhuma mais em mim e eu comecei a aprender sobre o eu superior né então pra mim foi muito difícil muito difícil entender sobre o eu superior porque na minha mente não entrava que nós éramos fragmentos ou pedaços ou fragmentos energéticos de um outro ser isso não entrava pra mim foi difícil foi complicado não foi fácil foi muito doloroso e eu relutei algumas vezes com isso porque não fazia lógica porque eu vinha de um sistema dogmático que eu era um ser absoluto filho de um deus então deus era o meu pai eu era um filho de deus então como que eu poderia ser um pedaço um fragmento de um ser lá do espaço do universo então pra mim era algo muito forte pra que eu pudesse aceitar mas eles foram tendo paciência comigo eles foram trabalhando comigo foram me ajudando e foram ali me dando força e conhecimento e foram muito pacientes comigo muito pacientes mesmo as vezes algumas pessoas falam assim poxa Marcelo eu admiro que você é muito paciente muito calmo assim em ouvir as pessoas e estar respondendo né então assim eu simplesmente eu faço da forma que fazem comigo porque tiveram e ainda tem paciência comigo porque isso mostra que são seres de outros lugares porque o humano não tem essa paciência toda com uma pessoa tão ignorante igual eu era né sou ignorante ainda mas eu tava num grau muito elevado num grau master heart e agora eu comecei a entender quando eu entendi sobre o eu superior que aquilo fez sentido que foi difícil vocês não tem noção o quão foi difícil aí o que que aconteceu eu pude entender comecei a aprender sobre o eu maior e a compreender que o eu superior é um ser tão majestoso ele é um ser assim uma complexidade de uma energia cósmica do universo tão poderosa tão gigantesca que este mundo não comporta os eu superiores completamente né os eu superiores extraterrestres cada um de várias civilizações alguns são draconianos outros são reptilianos arturianos pleiadianos alguns são o que são seres é é felinos e por aí vai é uma gama pássaros né os os carians né os carians uns são aquáticos então este mundo tem uma diversidade gigantesca de seres cósmicos esses seres cósmicos são muito gigantescos em energia porque são seres em totalidade como seres cósmicos aí o que que acontece eu entendi aceitei que né esses seres por um planeta que foi criado uma raça com bonecos para ser o que é explorados violados sem qualquer tipo de moralidade esses seres viriam aqui esses seres fariam o que eles iriam abusar né dessa raça que nem genuína ela é não é uma raça genuína então esses seres gigantescos grandiosos chamado de eu superiores eram desfragmentados em várias partes conforme a necessidade deste ser pela qual ele precisa passar ele tem as suas partes desfragmentadas ora alguns não precisam de tantos de tanta desfragmentação quanto os outros precisam de muitas outras desfragmentações maiores e são enviados a dimensões são enviados a planetas então assim eles enviam os fragmentos sendo que pode acontecer de no mesmo planeta por exemplo a terra ter mais de um fragmento de um mesmo eu superior podem ter dois fragmentos do mesmo eu superior aqui neste planeta então assim é muito complexo você tem que realmente querer raciocinar sair da zona de conforto a zona de conforto ela te é aquela coisa já pré-configurada você precisa realmente parar para pensar precisa parar para raciocinar e eu comecei a fazer esse trabalho que eu já expus nos vídeos e chegou a parte dos animais que eu já fiz a parte do eu superior dos eu maiores e os animais eu fiz um outro vídeo explicando que o eu superior ele se desfragmenta em várias partes e algumas partes são bem minúsculas digamos assim para que você compreenda são partes bem minúsculas bem pequenininhas digamos assim e elas são enviadas para mundos por exemplo eu tenho um fragmento de um draconiano eu sou quer dizer um fragmento de um draconiano e junto deste mundo existe um outro fragmento dele numa escala muito diminuta menor que está aqui sendo utilizada essa energia e pode ser qualquer bicho ou animal porque quem mantém os animais aqui quem mantém os animais neste mundo é as energias dos eus superiores nossos eus maiores é uma energia maior é um fragmento maior mais complexo que foi modelado ou moldado pelos moldadores que eu já falei na série do eu maior e esses moldadores criam você e você vai ficar reencarnando com uma consciência digamos maior trabalhada ou digamos assim uma lavagem fazem uma lavagem cerebral nos eus maiores a mentira rola solta eles são enganados porque é como se eles nascessem naquele mundo da dimensão daquela realidade eles só conhecem aquilo e aquilo ali é a única verdade absoluta deles então vocês veem que eles vivem num mundo de enganação até quando eles começam a questionar e quando eles começam a questionar começam a buscar respostas chega você numa encarnação aqui começa a questionar isso também só que na realidade o que acontece é os eus os eus superiores fragmentados em fragmentos menores essa energia ela é utilizada para os dominadores eles recebem essa energia eles trabalham essa energia neste planeta nessa dimensão porque manter uma dimensão artificial manter uma dimensão que digamos a terceira dimensão e a quarta dimensão ela é uma dimensão artificial não é real é criada por tecnologias alienígenas é uma tecnologia mesmo maquinário de seres que são oriundos de outros lugares do cosmos ou das estrelas aí o que acontece esses digamos essa dimensão ela precisa de muita energia muita energia para se estabelecer porque esses maquinários funcionam a base de uma energia que não é uma energia qualquer então essa energia por exemplo nós aqui somos uma fazendinha que somos animais que ectoplasmamos nós geramos uma energia para que os dominadores mantenham esta realidade nós somos uma das fontes de energia e tem ciclos tem períodos onde eles fazem o que? onde tem essas datas mais festivas por exemplo carnaval datas mais de cunho religioso isso espalhado em todo mundo aonde existe ali uma produção maior alavancada dessa energia que é a energia ectoplasma a energia ectoplasmática e o que acontece essa energia ela mantém ajuda a manter essa realidade a realidade da terceira dimensão e a realidade da quarta dimensão sendo combustível para esses maquinários extraterrestres maquinários extraterrestres e o que acontece chega a energia do eu maior eles moldam o seu personagem digamos o personagem lá do eu maior eles moldam o eu maior o eu maior vai ser uma figura que eles vão fazer reencarnar aqui nessa dimensão tridimensional gerando energia então é sempre assim é um ciclo sempre a fazenda vai estar tendo produção de energia porque tudo aqui é na base da energia tudo é energia tudo aqui existe um padrão de energia para tudo aqui então tudo funciona na base de uma energia muito complexa e muito maior do que as pessoas conseguem compreender mas você tira por base a energia ectoplasmática que nós aqui criamos através da nossa vivência aqui as cegas nesta realidade nós somos cegos nesta realidade só que por exemplo a energia do seu eu superior chega ela é recebida pelos dominadores que trabalham essa energia e moldam seu eu maior e o seu eu maior vai ser usado ele vai ser usado para reencarnar numa outra frequência que é a terceira dimensão que eu falo para vocês que os nossos corpos da terceira dimensão em associação com o espírito o corpo astral tem a capacidade de gerar um tipo de energia numa quantidade muito maior gigantesca avassaladora aí o que que acontece os eus maiores vão manter a dimensão na sua totalidade na digamos na vivência da incorporação do boneco do boneco só que nós temos os animais e os dominadores eles gostam de animais e o que que acontece como eu já falei em outros vídeos pequenos fragmentos que vem acompanhados dos fragmentos maiores eles mantém essa energia para que haja a existência dos animais então chega uma energia mais complexa maior é moldado o seu eu maior eles captam uma mesma energia numa quantidade menor e moldam o ser que vai ser o que? o ser animal o ser animal só que tem uma diferença essa energia ela é muito pequena e ela não é transmutada ou trabalhada a sua energia ela é quando você vem com um fragmento maior do seu eu superior eles criam o seu eu maior o seu eu maior vai viver uma vida de reencarnações então você vai viver para gerar um fluxo gigantesco de energia só que essa energia que vem do seu eu superior numa quantidade menor ela não vai ser trabalhada para esse propósito de geração de energia ela vai ser trabalhada para poder criar seres para criar digamos animais onde esses animais eles vão o que? eles vão ser como que uma uma companhia e também como a gente fala enfeite para ornamentar o planeta então o animal ele não tem um eu superior como o nosso é uma energia que eles trabalham eles moldam lá e nasce aqui na terra só que tem uma diferença o animal acontece da seguinte forma ele não tem um eu maior ele não tem um propósito reencarnatório mesmo porque a sua digamos porcentagem de energia ela é bem menor do que você que é um eu maior que é muito mais complexo então eles não eles simplesmente utilizam essa energia para manter o que digamos ornamentar esta dimensão decorar o planeta com animais que animais? os animais que eles gostam já perceberam que como neste planeta possui serpentes? vocês já perceberam que em todo o planeta existe serpentes existem lagartixas existem lagartos existem vocês vão perceber que os répteis são mais predominantes neste planeta temos insetos temos animais como por exemplo os cavalos temos os felinos leões leopardos onças tigres e você vai perceber da seguinte forma este mundo ele é muito denso a energia deste planeta é uma energia muito densa densa que nós poderíamos traduzir mais claramente de muita maldade para você compreender essa é a energia é a energia do planeta terra então o que que acontece eles pegam essa energia pequena e decoram o planeta fazem os animais nascerem se você for perceber você vai perceber que o olhar dos animais ele é diferente do olhar dos humanos o olhar do humano ele é um olhar malicioso ele é um olhar que vocês vão perceber de um olhar de como eu posso dizer falsidade Fabiana de interesse o olhar do humano ele é um olhar de interesse de intenções intenções ocultas intenções ocultas já se você for reparar o animal ele tem um olhar mais puro e até mesmo os selvagens os animais selvagens eles são brutos eles são daquele jeito porque o ser humano muitas vezes ele tem aquela malícia ele é uma coisa na sua frente ele demonstra ele soa se algo na sua frente mas no oculto o verdadeiro ser dele está cheio de máscaras ele está cheio ele não é autêntico ele não é verdadeiro ele é digamos falso então o ser humano ele é falso até com ele mesmo porque o ser humano ele foi moldado por seres que criaram ele lá no plano astral os moldadores os moldadores são magos negros dracos reptilianos greys cetóides muitos outros seres que são o que? são foragidos são foragidos são densos então o seu eu o seu eu maior o seu eu maior ele apenas ele é um reflexo do que é o plano astral dos seres do astral então por isso você nunca vai ver essa humanidade evoluir ao ponto que muitos falam a transição planetária chegará e a humanidade vai chegar no grau de consciência vai acender a sua evolução espiritual isso nunca esquece isso nunca vai acontecer isso nunca aconteceu e não vai acontecer porque essa humanidade está fadada somente a ser o reflexo dos seres do astral agora o ser o animal quando você olha para o animal olha no olho do animal o animal ele não é falso o animal se ele não gosta de você ele vai demonstrar no olhar ele não vai fingir que gosta de você com interesse os animais não tem interesse sabe por que? porque eles não foram moldados para viver em períodos reencarrenatórios digamos assim para gerar energias eles são uma forma pura pura da mais pura energia do seu eu superior ou dos eu superiores então se você olhar para o bicho ele olhar para você se ele não gosta de você ele não tem interesse nenhum ele vai demonstrar para você que ele não gosta de você agora se ele gosta de você você vai ver no olhar que ele gosta e o olhar dos animais eles são puros puros mesmo os selvagens porque quando ele te dá aquela olhada de tipo assim eu vou te devorar aquilo é ele ele não tem máscara ali ele não tem uma falsidade ele é aquilo é a energia autêntica dele como dos animais esses animais que o ser humano domesticou e ensinou a conviver vocês já perceberam o quão os animais demonstram um certo tipo de afeto e amor para o ser humano que o ser humano não consegue compreender vocês já perceberam você pode tratar um animal meter o pé bicudo chute no animal maltratá-lo e ele vai ver com o rabinho banana ou ele vai entender que ele não pode ficar perto de você porque você não gosta dele mas se você tratá-lo com amor e carinho ele vai te responder sem interesse a energia dos animais é uma energia dos eu superiores que ela é totalmente pura ela não foi manipulada ela não foi trabalhada ela não foi moldada pelos moldadores do plano astral que cria os nossos eus maiores então nós somos digamos né toda a humanidade ela é digamos maligna por natureza o humano ele é maligno por natureza o ser humano ele é invejoso o ser humano ele é mentiroso o ser humano ele é falso o ser humano ele se mostra em máscaras às vezes o ser humano te trata bem aqui mas nas costas ele não gosta de você ele quer o seu mal às vezes chega perto de você no interesse de alguma coisa que você tem para oferecê-lo que ele possa ter vantagem em cima de você então você vai perceber que o ser humano ele é todo corrompido e mesmo que ele tente viver dentro de buscar uma iluminação uma santidade dentro dos moldes religiosos ou que esses avatares vieram para amansar o gado tenta e o ser humano não consegue então você vai ver muita hipocrisia dentro das religiões você vai ver muita hipocrisia falsidade mentira dentro das religiões com as pessoas os humanos religiosos isso é normal né aqueles que se fazem de santos humm né Fabiana os que mais se fazem de santos benevolentes bondosos os que mais se fazem de iluminados são os que são mais podres por dentro são os que são mais podres e os que você tem que mais ter cuidado com eles são aqueles que se mostram perfeitos demais muito bondosos muito caridosos muito iluminados e eu falo para vocês eu já falei já falei para vocês que eu sou uma pessoa muito densa eu me considero uma vez eu brinquei falei Fabiana se eu fosse um personagem de um tema de Star Wars eu seria um Jedi ou seria um Sith ela é um Sith porque eu sou uma pessoa assim eu sou meio que como se diz ignorante mesmo e se eu sou uma pessoa vocês já perceberam até a minha evolução ao longo dos vídeos aí nos canais porque eu sou uma pessoa difícil eu sou uma pessoa difícil erro muito já errei muito né sou uma pessoa que tem que aprender constantemente não lembra aquele vídeo onde eu fiz pedindo perdão para certas pessoas que eu reconheci que eu agi de forma errada com elas porque no ímpeto da raiva da emoção ali eu agi de forma que não era legal e elas não mereciam eu ter agido daquela forma foi injusto então eu pedi desculpas de coração porque reconheço que não sou uma pessoa perfeita eu não sou uma pessoa que seja exemplo eu sou uma pessoa cheia de erros e defeitos e preciso melhorar a cada dia eu sou assim eu sou muito mais muito difícil de convivência que a Fabiana eu digo para a Fabiana né você é uma santa digamos assim para me aturar porque outras pessoas não conseguiriam me aturar porque às vezes até eu não me aturo de insuportável que eu sou então você vai perceber aí que os os eus maiores nós somos o reflexo dos nossos eus maiores que foram moldados e criados por seres que mostraram para eles só uma direção a direção da densidade que é a densidade da realidade das duas dimensões tanto a quarta dimensão e a terceira dimensão que é a dimensão espiritual astral e a dimensão que nós chamamos de terceira dimensão então onde eu falo para vocês então a humanidade não estranha a humanidade ser assim porque nossos personagens nossos bonecos tem a energia expressam a energia dos nossos eus maiores que foram moldados por seres sem moralidade por seres refugiados bandidos cósmicos seres digamos bem densos e maldosos então nós somos reflexo deles nós podemos melhorar nós podemos trabalhar isso e eu fiz na série do eu maior eu disse que os eus maiores não são santos que a pessoa acha que o eu maior ele está despertando ele coloca uma coroa de santo ou uma coroazinha aquela aquele circulozinho de anjo veste de branco e sai falando que nem aqueles caras tudo bem bem manso não eu expliquei como funciona a densidade de tudo então o ser humano é onde você vai entender que o ser humano ele é o que ele é a configuração dele nós podemos melhorar ela um pouquinho mas nós sempre teremos tendências a errar eu fiz um vídeo não sei se foi ontem ou anteontem eu disse que a pessoa vai conseguir se libertar sair daqui aquela que errar menos porque sempre vamos errar sempre sempre vamos errar mas vocês vão perceber nós somos falsos maliciosos nós somos seres muito hipócritas eu mesmo disse no outro vídeo que nós eu tento ser menos hipócrita do que um dia eu fui todos os seres humanos são hipócritas você tende a diminuir a sua hipocrisia esta é a realidade mas os animais eles não tem essa hipocrisia os animais não tem o interesse por trás que nós temos porque a energia deles nem foi trabalhada simplesmente a energia deles foi captada eles criaram ali um estalar de dedos digamos assim os espíritos as energias dos animais e mandam eles para serem uma forma decorativa do planeta e vocês vão perceber aqui que vocês vão ver que os reptilianos os draconianos eles decoraram o planeta mais conforme o gosto deles vocês vão ver que serpentes répteis lagartos aqui existem demais então se isso aqui olha a quantidade de insetos que nós temos então vocês vão perceber que como Kiras falou para mim olha vocês humanos são cegos se vocês querem ver quem são os seres do cosmos e porque que naves não descem aqui e se apresentam da forma como vocês vão esperar olhem para os animais eles são os seres a forma dos seres do universo porque vocês vivem de uma forma falsa numa forma fantasiosa os seres extraterrestres eles são de forma que podemos chamar animalescas animalescas então eles captam essa energia pura pura dos eu superiores e jogam e fazem esses animais então esses animais eles tem um propósito de decoração e não um propósito de como nós numa complexidade maior de uma geração de energia então você vai ver que o comportamento dos animais ele é diferente ele é diferente dos humanos porque os humanos misericórdia e os animais eles são puros puros mesmo os animais eu posso dizer para vocês eles são puros são puros e o que que acontece para vocês perceberem até um animal selvagem porque na realidade se este mundo não fosse digamos tão denso quanto ele é tão digamos maligno quanto ele é esses animais eles não se comeriam não atacariam uns aos outros se essa energia do eu superior pudesse se manter 100% 100% pura porque ela é uma energia pura ela não foi trabalhada para ser um personagem ela simplesmente foi usada como uma peça decorativa mas a energia dos magos negros ela é tão densa mas tão forte associado também com a energia dos refugiados extraterrestres junto dos associados deles que os animais acabam sendo aqui aqui porque no plano astral os animais eles não comem uns aos outros os animais não atacam uns aos outros no plano astral é diferente é diferente quando esses animais encarnam nessa terceira dimensão nos corpos a deles animais de terceira dimensão eles são digamos na certa forma um imã eles captam a densidade da maldade dos magos negros e a densidade dos seres extraterrestres e a densidade deste planeta que ela é gigantesca e isso é como se fosse algo que corrompesse os seus corpos e eles tem aquelas atitudes selvagens aonde eles se devoram uns aos outros mas vocês vão perceber que eles mantêm um padrão único eles não são animais não são interesseiros eles são aquilo se não gostam eles não gostam se são selvagem eles são selvagens eles não transmutam em multifacetas ou várias personalidades como nós que somos os humanos que habitam aqui tanto que esses animais tridimensionais eles o que eles se atacam eles se matam eles se comem muitos são vorazes porque eles captam a energia densa principalmente dos magos negros e também dos seres extraterrestres densos na configuração deste planeta mas quando eles morrem quando eles morrem lá eles não são assim porque são uma energia pura ainda lá é bem pura dos eus superiores tanto que ela é retrabalhada para ser enviada novamente agora eu faço uma pergunta para você aqui é o mundo do desapego se você quer se libertar você tem que se o que você tem que desapegar enquanto a terra tiver coisas que te interessa que venham a interessar você enquanto aqui existir algo do seu interesse você não vai conseguir se libertar daqui e o que acontece o ser humano ele aprende a amar os animais porque ele vê nos animais uma energia que lá guardado no seu subconsciente no seu subconsciente astral é a energia dos eus superiores sabiam que tem pessoa que fala assim eu amo mais animal do que gente eu gosto mais dos animais do que eu gosto de gente porque os animais eles são mais puros porque as pessoas elas você vê que elas são corrompidas porque o ser humano em si no seu digamos vamos falar do seu subconsciente bem lá guardado bem lá bem no interior porque o seu eu maior ele é um fragmento que não em muitos casos quando a pessoa ela é muito materialista muito apegada a essa dimensão o seu eu maior o que que acontece ele nem entende da onde ele vem e quem ele é porque eles mentem para eles então é quando a gente fala que o eu maior ele está de uma certa forma despertando porque ele conseguiu entender ele foi procurado por seres alienígenas conversaram com ele e começam a questionar tudo isso então onde eu falo para vocês então as pessoas aqui tendem a gostar de animais tendem até mesmo gostar de animais selvagens tem pessoas que montam praticamente reservas em suas casas aquelas pessoas muito ricas né porque na realidade elas tem um fascínio um apego por esses tipos de bichos ou animais mas é porque elas sentem e captam a energia que é a energia de os superiores é uma forma inconsciente a pessoa não consegue entender ela não consegue compreender isso mas é algo forte que fala dentro dela aonde ela chega a se apegar por esses bichos porque ela sente a energia que é uma energia e essa energia ela é pura do eu superior mesmo que o animal ele seja selvagem né bravo mas aquilo ali é porque em muitos casos aqui ele está de uma certa forma digamos seriam mais ou menos canalizando digamos assim a energia do planeta terra dos magos negros e dos seres hostis então mais ou menos o animal pela sua pureza ele canaliza essa energia e ele reflete ela nos seus atos e eles são selvagens mas mesmo assim eles são puros puros no sentido de o que? eles são aquilo eles não mudam de facetas então aonde eu falo pra vocês a gente tem que entender o seguinte os animais quando você consegue uma compreensão maior os animais eles são seres aonde você no caso não pode tem pessoas aí que criam tanto apego que quando o animalzinho morre a pessoa quase morre junto de tristeza porque se torna um membro da família se torna um ser um ser próximo da família porque você convive com um ser que quando ele é doméstico ele transmite uma pureza você vê uma pureza cósmica você vê uma pureza do universo você não consegue compreender os humanos falam assim poxa os animais como que é isso eu maltrato ele às vezes e ele vem banando o rabo pra mim ou ele vem me oferecer ofertar o amor dele porque o ser humano se chegar em você você maltratar ele vai te repudiar ou ele vai te amaldiçoar ou te dar as costas e te desprezar eles não eles vêm a te dar quando são domésticos que eu falo pras pessoas que tem seus animaizinhos porque na realidade em todos os padrões seja os da savana da selva os animais o ser humano ele tem um certo apreço por animais não é porque eles são exóticos e bonitos é porque na maioria dos animais inconscientemente o ser humano ele vê ele se reconhece ele reconhece raças extraterrestres seria mais ou menos assim você olha um cachorro e você lá no inconsciente sem você ao menos como ser humano entender mas algo dentro de você aquele é um ser cósmico que você como um ser das estrelas já até cruzou com um se você não for um canídeo você vê os animais os felinos os gatos né então você olha para todos os animais e você se encanta porque você vê o universo neles é uma forma de lembrar inconscientemente sem ter compreensão mas é um resgate de sentimentos quer falar alguma coisa? quero pode falar mas é todos os animais todos os animais todos porque infelizmente a humanidade aqui ela se apegou a alguns tipos de animais né que é o gato cachorro e tipo algum diferente mas porém são todos os animais não tem diferença entre os animais né e quando você diz que são fragmentos de eu superiores as pessoas tem que entender que aqui eles são tão ruins a densidade é tão grande que eles ensinaram as pessoas a comê-los isso é porque na realidade você olha pra qual todos os animais do planeta terra e o que que acontece você inconscientemente você reconhece o universo neles porque você vê né no cachorro temos os canídeos você vê nas árvores os cariãs você vê num crocodilo numa lagartixa você vê reptilianos você vê draconianos você vê se você olhar uma rã um sapo uma pelereca aqueles bichinhos pequenininhos você vai ver o que seres parecidos como os greys como os greys você vai ver os insetos então por que que o ser humano tem esse fascínio pelos animais aqui os animais tem pessoas que o cabelo aqui tá quase entrando meu olho tem pessoas que quem fascina com serpente criam serpentes em casa tem pessoas que montam um zoológio dentro de casa porque dentro da consciência cósmica que ele não entende ele está olhando o universo ele está contemplando o universo através dos animais vendo que esses animais são seres é o kikiras é o que kikiras me falou kikiras falou vocês são cegos a humanidade num contexto maior porque se vocês querem ver como são os extraterrestres vocês querem ver como são os seres do universo olhem para os animais de vocês olhem para os animais de vocês são assim é assim que são o que são seres do universo os extraterrestres são nesta forma que vocês chamam de animais bestial esta forma que enganam vocês que vocês são tão apegados que vocês gostam tanto porque vocês creem que ela é a forma majestosa a forma principal principal do universo isso é uma fantasia então o ser humano ele vê nos animais os seres do universo então de forma inconsciente ele fica encantado e ele nem sabe porque ele fica encantado ora uns gostam de gatos cachorros e os seres dominadores eles aproveitam disso e o que nós chamamos de culturas eles fazem os os maiores judiarem maltratarem detonarem esses animais que são energias puras porque os dominadores são debochadores eles são seres muito sem moralidades são seres muito perversos 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 então pra eles uma boa tudo que vale é uma boa piada e um grande deboche com os outros seres do cosmos então o que que acontece eles né tudo eles querem afrontar em forma de deboche eles fazem os eus maiores se alimentarem dos animais maltratarem os animais direcionam em culturas por exemplo no Brasil não se come digamos por cultura gato cachorro embora tem uns espetinhos de gato aí por aí né Fabiana mas não se come gato não se come cachorro come galinha come o suíno come a vaca o bovino por exemplo em outro lugar lá na Índia não se come carne de jeito nenhum de bovino vaca é sagrado pra eles né e outros lugares então assim eles fazem uma piada um deboche uma bagunça aqui porque aqui é a lei do desordem na terceira dimensão o que manda é a desordem aqui é a desordem eu fiz um vídeo pra vocês onde eu falei pra vocês que eles né tipo assim tão pouco se lixando pra você se lembrar quem você é de onde você veio você vai ser apagado você vai ser o que né como uma borracha num papel apaga uma escrita a lápis você vai ser apagado você vai ser desmemorizado mesmo isso é um ciclo eterno que eles criam porque você é nada mais do que a geração de energia e um reflexo dos seres da dimensão da quarta dimensão do astral que são os seres que são os eus maiores entendeu então eu falo pra você então os animais todos eles são energias puras dos eus superiores que estão aí espalhados no universo e pra você entender os seus eus maiores estão aqui em fragmentos menores que são os fragmentos que são os animais então da mesma maneira que você vai morrer você não se você não se lembra não se lembra o que você fazia ou o que você era antes de você nascer quem era você antes de você nascer onde você estava me responda aonde você estava quem era você ah não lembro eu mal lembro de algumas fases da minha vida eu é uma escuridão pra onde você vai depois de morrer não sei Marcelo ninguém sabe ninguém conta pra nós os que vão eles não vêm aqui falar para nós nós vivemos numa grande incerteza num grande mistério tentando entender quem nós somos o que nós estamos fazendo aqui e o que vai acontecer com nós depois se saímos daqui e eles jogam um 7-1 uma barrela em vocês que confiem em Deus Deus os seres astrais angelicais os mestres ascensionados os seres confiem neles confiem neles confiem as cegas você não sabe quem são você não sabe quem eles o que eles querem mas confia apenas confia é isso que eles fazem com o humano então você é simplesmente um objeto porque na realidade os seus eus maiores é quem vivem na verdadeira realidade é que é uma fantasia e assim acontece também com quem acontecem com os animais engraçado estou gravando aqui não é meu celular e toda hora dá uma iluminação no vídeo eu estou reparando isso aqui está normal não está faz assim uma luz e apaga estou reparando isso na gravação aqui não está assim eu estou gravando estou vendo fazendo assim mas a luz aqui é uma luz só o celular a configuração de luminosidade dele de sensibilidade do sensor ela está travada cada coisa que acontece na minha casa está vendo e não é o sensor tanto que olha lá e é engraçado que no celular está fazendo homens diferentes é porque tem um delay um atraso para lá mas vamos continuar estou reparando isso também aqui estou gravando eu estou gravando e assistindo eu achei que era o celular que estava dando uma falha não não é está acontecendo estou vendo na live mas continuando o que está continuando eu quero que vocês entendam que da mesma forma é com os animais apenas são objetos não é o sensor do celular o meu celular ele é todo configurado meu celular ele é todo trabalhado com o sensor e tudo para mim poder fazer as transmissões e eu deixo tudo ali de uma certa forma tudo regulado controlado para não ter esse tipo de digamos de correção da luminosidade mas a gente vai continuando então os animais eles são o que? eles são eles têm o mesmo propósito além do propósito deles deixa eu fechar ali que eu estou vendo na live eu estou falando aqui estou desconcentrando vendo na transmissão ao vivo ali então deixa eu fechar a página e eu fico só por conta daqui então assim senão eu perco o raciocínio o que eu falo para vocês é o seguinte os animais eles também é da mesma forma só que como os animais eles não eles têm um propósito diferente como eu disse para vocês de uma certa forma de estar colocando uma estão enfeitando o planeta porque são energias puras e vocês vão perceber isso e os animais quando eles desencarnam não é igual a você você é desmemorizado o seu personagem se apaga o seu eu maior ele recobra a consciência e depois eles vão jogar o 7-1 no eu maior para ele reencarnar de novo porque o eu maior ele é enganado também ele vive numa enganação ele vive numa mentira então assim ele é enganado então ele é usado também agora os animais o que acontece depois de dois anos que eles desencarnam passado dois anos eles são o que? desfeitos acaba acaba aquela energia do personagenzinho dele ali do bichinho ela vai ser reenviada e às vezes ele vai vir se ele era um cachorro ele pode vir um jacaré ele pode vir uma lagartixa ele pode vir um passarinho então assim eles utilizam essa energia transmutam essa energia desfazem o personagenzinho e jogam de novo pra terra pra um propósito diferente porque é uma energia numa quantidade bem menor bem menor então o seu bichinho um exemplo se ele desencarnou há mais de dois anos ele não existe mais só que eles duram até um pouquinho mais porque e nos casos dos personagens nossos alguns acabam instantaneamente alguns levam meses alguns levam no caso alguns levam até décadas mas alguns acabam instantaneamente mas os animais todos os bichinhos os insetos quando desencarnados a energia deles dura com aquele personagenzinho lá por mais dois anos aonde muitas pessoas veem os seus animais tem médios que vê o cachorro que morreu o cachorro tá dentro de casa andando ele vê né às vezes ele abre uma consciência ele faz uma projeção inconsciente ele sonha que tá com o bichinho mas isso não dura muito porque o que eu aprendi o que eu ouvi deles espera estar passando isso de uma forma competente de uma forma clara pra vocês se eu se eu não estou sendo claro o suficiente eu peço até desculpas pra você eu posso até mais na frente falar sobre isso de novo mas eu estou tentando porque é complicado falar disso e tentar achar palavras dentro do meu vocabulário tridimensional no português já não é uma grande coisa né Fabiana já não ajuda muito né e ainda nesse corpinho tridimensional falar de coisas espirituais numa complexidade gigantesca como os eus maiores energias fragmentos de eus superiores aí é meio mais difícil é uma missão muito árdua mas eu espero que eu esteja de uma certa forma ajudando você a ter essa compreensão então eu quero que você entenda que depois de dois anos os animais essa energia ela é desfeita o bichinho ele é desfeito ele pode voltar a ser uma mesma espécie ou espécies diferentes eles tem esses propósitos é assim que as coisas funcionam então é onde eu deixo pra vocês esse vídeo trazendo falando um pouco abordando mais sobre os animais pra que vocês tenham uma compreensão maior já que a gente fala de eus maiores eu venho trazendo pra vocês sobre os animais porque assim como vocês eu também sempre tive muitas dúvidas no começo eu não entendia eu não compreendia eu queria saber não achava explicações que faziam lógica pra mim na espiritualidade quando minha mãe vinha ler sobre espiritismo quando eu estava na religião ou seja nas minhas experiências não tinha isso então assim onde eu quero mostrar pra vocês pra que vocês como eu digo pra vocês eu não imponho verdades porque não existe a verdade absoluta mas pra dar pra vocês como eu disse no começo do vídeo uma um norte uma direção pra vocês começarem a analisar essas informações a analisar essas informações pra que vocês venham a buscar sempre ali numa linha porque não adianta falar assim a verdade está dentro de nós vamos a verdade está dentro de nós agora como é que faz pra buscar ela tem que ter alguns princípios alguns pontos algumas diretrizes pra poder o que pra você seguir em frente e buscar realmente uma verdade que seja algo verdadeiro dentro de você você tem que entender você tem que entender então não adianta ah eu vou buscar a verdade deixa eu fechar meus olhos ah eu estou meditando ai ai tá difícil achar a verdade verdade onde está você como é que você é não não é assim então através das experiências que eu vivi eu aprendi essas coisas foi aonde eu entendi o porquê os animais nós temos que ter o que nós temos que ter respeito e carinho porque são seres são fragmentos puros dos nossos eus superiores dos eus superiores do universo ah o ser humano fica olhando as estrelas pra na esperança de uma nave descer para que o extraterrestre venha falar com o humano pessoal vocês veem os extraterrestres todos os dias nos animais que muitos em suas formas você não entende mas tem até a sua forma ali entenderam porque as vezes o ser humano aqui tem facinhos porque é uma forma inconsciente porque eles sabem que ali são seres do universo seres do cosmos eu sou de origem draconiana os dracos são mais frios os dracos eles não são de apegar os dracos eles tem os propósitos deles eu particularmente eu nunca fui de ter apegos em animais de querer ter um animal de estimação eu nunca fui é o meu jeito porque a minha essência draconiana eu sempre fui um ser de guerras se vocês pudessem ver quem é o meu eu superior é simplesmente em campos de batalhas e guerras e guerras e guerras e guerras e ataques destruições constantes então eu sou o que? eu sou uma particularidade do draconiano Akar eu sou uma particularidade dele então Akar ele não tinha tempo para como eu posso dizer cuidar de animais amar animais ou viver com animais Akar sempre esteve em naves espaciais em combates de muita guerra e muita destruição e eu sou um reflexo do draconiano Akar então desde criança eu nunca tive apegos apegos de querer ter um animal para mim não mas eu nunca aceitei injustiça com animais você quer ter um animal cuide dele não deixe faltar comida água remédios não deixe faltar para ele amor não seja uma pessoa aonde você é um é a energia autêntica dos dominadores os animais entendam são energias puras de eu superiores eles são usados num propósito diferente tanto que eles expressam uma pureza que nós não temos nós não temos a pureza dos animais porque todo ser humano se você chegasse perto ele não gostasse de você ele fosse tipo assim mostrasse os dentes opa ficar perto não ou algum vem cá eu gosto de você sem falsidade ah gosto nada vem cá eu quero alguma coisa que você tenha de me dar de interesse se o ser humano fosse autêntico extremamente autêntico e verdadeiro 100% numa vibração única este mundo era diferente mas o ser humano ele é uma pessoa aonde ele é o reflexo dos magos e os extraterrestres dominadores hostis porque na realidade nós somos o que? a energia dos nossos eus maiores que é uma energia do eu superior transmutada configurada moldada pelos seres dominadores do mundo espiritual que vão criar isso a propósitos bem diferentes dos animais que são energias pequenas puras dos eus superiores e é por isso que o humano ele fica encantado com animais porque ali está a pureza dos eus superiores que de forma inconsciente ele fica maravilhado e quando o ser humano ele olha um animal que ele fica encantado nossa que ele é mais bonito que belo né tem pessoas que olham uma serpente e falam nossa que bela é perigoso é M.P. Carver mas olha que linda serpente olha como o crocodilo ele é bonito ele expressa ali uma imponência os animais são belos porque essa beleza que você vê é a beleza que está guardada o conhecimento dentro de você dos seres cósmicos dos seres extraterrestres entenderam? e às vezes os animais olham para você e dão a resposta para muitas das suas coisas não é Fabiana? nossa às vezes você está assim agoniado angustiado você olha para o cachorro já olhou para um cachorro para um gato para um pássaro para qualquer animal que ele te olhou dentro dos teus olhos e parece que ele conversou com você parece que ele te passa algum tipo de energia pela qual você não compreende mas aquilo te ajuda você olha para um animal e você tem sensações e muitas vezes um olhar de um animal nos seus olhos te responde mil perguntas às vezes você está angustiado agoniado triste você está triste você chega em casa aí vem aquele cachorrinho ou gato ou animal que for tem gente que cria porquinho né Fabiana? tem gente que cria porquinho tem gente que cria cavalo cria pássaro então você dá uma olhada naquele animal dentro dos olhos dele e ele te passa informações ele te conforta e às vezes você encontra no olhar de um bicho o amor e o conforto que você não encontra em nenhum ser humano e por isso algumas pessoas dizem eu gosto mais de animais do que de humanos porque quando você olha para o bichinho parece que ele fala na sua alma sem ao menos pronunciar uma única palavra eles são puros e o ser humano é ensinado a devorá-los eles sabem o animal ele sabe quando ele vai ser devorado quando ele vai ser consumido ele sabe que o ser humano faz isso com ele ele sabe se você achar que o animal ele tem uma consciência limitada menor do que nós humanos que somos muito cheios de ego somos muito cheios de vaidade que achamos que nós somos os melhores os maiores que nós somos os mais importantes do universo ao ponto de às vezes nós pensarmos que nós somos os únicos do universo e vocês não sabem que os animais tem uma consciência cósmica muito mais plena do que nós muito maior do que nós muito mais pura do que nós e o ser humano devora os animais porque ele é ensinado a viver numa hipocrisia aonde nessa hipocrisia conforme as questões culturais uns ele pode amar e outros né ele pode devorar e assim a humanidade é medíocre então eu falo pra vocês da mesma maneira que o seu cachorrinho que morreu hoje ou seu gatinho que você amava tanto que você gostava dele mais do que de qualquer ser humano nesta terra até mais do que os teus filhos que você colocou aqui porque filhos as vezes são falsos filhos eles fazem o que as vezes eles matam os próprios pais as vezes aquele cachorrinho que morreu hoje aquele gatinho aquele pássaro que morreu hoje que você amava do fundo do seu coração e da sua alma aqui daqui a três anos ele as vezes vem como um um gado um boizinho um porquinho ele vem como um peixe que você aqui se alimenta desses seres entendam que as vezes a carne bovina que você come hoje é de um bicho do seu cachorrinho que morreu alguns anos atrás aquela energia pura que falava nos seus olhos que te acalentava que te mostrava verdades que batia no mais puro do seu espírito da sua alma que você amava que você amava tanto que se foi que partiu que você sofreu que você sofreu por muito tempo aquela energia maravilhosa que você pagaria tudo 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 para tê-la de volta na sua vida às vezes esta energia pertenceu ao animal que você comeu hoje no prato aquela energia daquele eu superior maravilhoso que tantas vezes conversou com você e que você chorou e que hoje você se alimentou desta energia que se transformou num serzinho puro que pela maldade humana foi assassinado e foi parar na sua mesa entende como é a complexidade deste mundo entende como este mundo ele é maligno que você tem que ter uma compreensão cósmica cósmica para entender tudo isso é por isso que o meu trabalho é de expansão de consciência cósmica para que você realmente abra a sua mente como um ser cósmico do universo e foi isso que eu aprendi com os seres extraterrestres que eu tenho contato quem me ensinou tudo isso foram extraterrestres não humanos aprendi com os meus mentores e amigos extraterrestres e por aí vocês percebem como é a densidade deste mundo eu vou ficando por aqui espero ter ajudado você a compreender um pouco mais sobre os nossos animais sobre esta energia pura dos meus superiores eu fico muito grato me sinto lisonjeado me sinto honrado em poder fazer este trabalho para ajudar para ajudar a você a compreender de uma maneira de uma perspectiva diferente quando eu digo né que a verdade está dentro de você mas você precisa de ferramentas para explorá-la e eu faço isso com o maior carinho respeito tá bom me desculpem se as vezes eu não fui claro em alguma informação por me faltar aqui vocabulário e vou faltar uma forma melhor de me expressar mas eu espero que o universo conspire sempre a nosso favor que vocês entendam quem são vocês e qual é a importância de vocês aqui neste mundo e como podemos sair daqui tá certo muita paz e muita luz muito obrigado por vocês me ouvirem vocês que vão ouvir ou nos chamados a despertar ou no Marcelo Marinho Consciência Cósmica muito obrigado é uma honra muito grande vou ficando por aqui tchau tchau